Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariella Maia, hoje vou te mostrar algumas coisas que eu já modifiquei aqui no meu jardim e também algumas coisas que eu tenho que arrumar, mas deixa eu te mostrar aqui essa flor linda da cana índica amarela, olha só, que maravilha, belíssima, logo ela entra em dormência, já está ficando feinha, as lagartas já atacaram ela aqui bastante, logo elas dormem, mas bora lá, ver o que eu fiz aqui, pessoal, olha só, retirei aqui as plantas que eu tinha aqui no pé da jabuticabeira, vou retirar esse pneu, quando colocamos os pneus, a intenção era que a grama não invadisse o espaço aqui do pé das plantas, mas como a minha grama já está morrendo devido ao sombreamento, não tem necessidade de manter os pneus, então eu vou tirar esse pneu aqui, só tenho que comprar uma outra serra para colocar na cegueta, porque a cegueta está cega, está muito ruim para cortar, mas eu já tirei aqui, onde eu tinha as cravinas, aí retirei as mudas de cravinas, já replantei e tirei o pneu, vai ficar assim, sem o pneu, está batendo um solzinho, agora é de manhã, é 8 horas da manhã, olha o solzinho que pega, mas logo fica sombreado, estamos no outono, a garagem projeta sombra, já está projetando sombra até aqui, então só agora de manhãzinha que pega esse solzinho, bem fraquinho, aí vai ficar assim, ficou bem, um espaço bem maior, sem aquele canteirinho aqui no meio, aí aqui eu já retirei algumas mudas, essa daqui é um crisântemo, e aqui é a Felícia, aí eu já retirei umas mudas, coloquei no vasinho, essas daqui eu vou levar lá para o jardim comunitário, só que o crisântemo já está florindo, ele floresce no outono e inverno, olha, estamos no início do outono e ele já está com hastes florais, olha, já tem bastante, nesses maiores, ele cresce o caule todinho para formar as hastes na ponta, mas tem mudas menores, eu vou tirar essas pequenas e vou levar para o jardim comunitário, essas daqui eu vou tirar tudo ainda, bom, por enquanto aqui foi isso que eu mexi, aí uma das plantas eu coloquei aqui, que é a Eceoclades maculata, uma orquídea terrestre, coloquei aqui, cortei as hastes, aqui são as cápsulas de semente dela, coloquei aqui, aqui a minha Jade, que eu já tinha replantado, né, aí aqui eu tinha uma Calanchói Gastones bonieri, eu tirei daqui, coloquei essas mini espadinhas aqui para preencher o espaço, que essas mini espadinhas eu tirei daqui, ó, tirei daqui e coloquei aqui o epidêndro, olha, ele está uma torceira enorme, eu ia plantar no vaso, né, a intenção de tirar ele, estava lá no pé da Jade de Cabeira, era plantar no vaso, mas está tão grande a torceira que eu não tenho vaso que cabe ele, né, então decidi colocar aqui, minha lamanda já está com brotação, que eu fiz a poda, aí já está, já está brotando, ó, mas aí eu vou deixar, eu gostei do epidêndro aqui, epidêndro também é uma orquídea terrestre, resgatei essa planta no lixo e ela está muito bonita, cresceu bastante, vou deixar ela aqui, e aqui, ó, eu coloquei as mudinhas da espatoglotes ungiculata, essa daqui é uma que eu resgatei no lixo também, ó, está precisando podar, tem uma haste seca aqui, tem uma haste novinha aqui se formando, tem umas folhinhas amarelas, precisando também, é, podar, olha, tem uma, tem, ai, cadê, a lá, tem uma hastezinha aqui, ó, aqui, saindo também, aí eu coloquei ela aqui, é, eu pensei que ela fosse diferente, né, dessa, mas não é não, é, a flor é a mesma, então coloquei junto, aí aqui, vou manter elas aqui, aí o epidêndro ficou um pouco escondido, mas quando acabar a floração, porque o, é, eufórbia, o quérrima, ela vai, ela vai iniciar a floração agora, né, ela floresce no outono e inverno, então já está cheia de lagartas, eu tirei muitas lagartas dela ontem, ó, eu tirei e ainda tem, ó, acabei de ver uma aqui, ó, ó, é, aí eu tirei um monte de lagartas dela ontem, e ainda tem mais lagartas, quando ela dá lagartas assim, é, porque ela está perto já da floração, sempre na época próxima a floração, ela enche de lagartas, então, quando ela acabar a floração é que eu vou podar, e aí eu vou tirar essa parte de baixo aqui, ó, decidi deixar, aí quando eu tirar essa parte de baixo, vai ficar mais, um espaço melhor ali, para epidêndro, aí aqui, eu já tinha mostrado, que eu tinha tirado umas suculentas que tinha aqui, né, aí eu tirei o pneu, aí foi as únicas que eu tirei o pneu, foi aqui do Manacá e lá no pé da, da Dracena, mas eu vou tirar todos, todos que tem pneu, eu vou retirar, até dar mais espaço no quintal, olha minha tumbergia, que linda, minha tumbergia ereta, está maravilhosa, cheia de flores, ela está só começando a floração, mas está maravilhosa, aí, um outro lugar que eu preciso mexer é aqui, ó, dentro aqui da minha casa, eu vou organizar, vou tirar os pneus, porque eu preciso colocar essas plantas aqui, com vaso e tudo, lá no quintal dos fundos, tenho que replantar as suculentas, é, eu ia esperar, porque eu ia fazer bacia, assim, ó, para replantar, desse jeito, mas, é, está precisando de um replante urgente, olha, elas estão, ficaram horríveis, a minha rosa do deserto está caindo tudo, aqui as folhas, eu não sei, é, se deu apodrecimento devido à chuva, essa semana não choveu, desde que entramos no outono, não choveu, mas ela está caindo as folhas, eu preciso tirar para ver se não, se não tem apodrecimento nas raízes, ou se é só uma queda de folhas normal, já que estamos, é, no outono, então, eu vou, eu vou replantar, olha, minha Fred Ives, que estava maravilhosa, está feia, então, eu vou replantar todas elas, e, o que que eu vou fazer, eu vou colocar as rosas do deserto, nesses vasos aqui, ó, já que não dá para mim fazer as bacias, é, agora, né, então, vou fazer essas mudanças, é, tenho que tirar essas plantas daqui, todas, olha, tirar tudo daqui, aqui, essas suculentas também, todas elas precisando, é, fazer o replante, então, eu vou fazer esses replantes, todos, aqui estão o abacaxi ornamental, que estava lá no pé da Jabuticabeira, trouxe para cá, um em cada vasinho, também, ali, eu vou replantar, refazer ali o caminhãozinho, enfim, tem muita coisa aqui para, para a gente mudar, para a gente replantar, tenho que replantar essas daqui, é, também, essas são as, as gigantes, que a, a Nilza Melili mandou para mim, aqui também, ó, tudo precisando de, de replante, olha essa, essa aqui está tomada por praga, essa aqui é, é, brilhantina, olha, gente, vira mato, ela é bonitinha, mas é mato, essa plantinha é terrível, isso aqui o gato derrubou, tem que replantar, ó, tudo precisando de, de replante, aí, aqui, ó, no, no quintal dos fundos, o que eu vou fazer é tirar os pneus dos pés das plantas, é, vou passar essa Jabuticabeira de volta para o vaso, eu ia cultivar ela, né, mas não, não vou não, eu decidi tirar ela, passar de volta para o vaso, eu vou pegar aqui o meu pé de figo, que está bem grande, olha, está bem, bem grandão e não para de produzir, eu tenho figo aqui, ó, olha, aí, nós vamos tirar ele daqui, que ele está em cima aqui do poço artesiano e vamos colocar ele aqui no chão, então, preciso tirar tudo, aqui os pneus e nós vamos colocar os vasos, é, no lugar, nos pés das plantas, questão de espaço, eu preciso tirar essas plantas lá, é, lá de dentro da casa, né, então, eu tenho que colocar elas aqui, né, olha, que encanto, gente, olha o tamanho, nossa, da outra vez que eu mostrei, eu falei para vocês que ela tinha abrido, a flor estava pequena, olha o tamanho dessa, essa aqui ficou enorme, que linda, e ela é muito cheirosa, nossa, maravilhosa, eu já, os primeiros, os primeiros botões já se abriram, já se acabaram, já pudei, ó, nossa, está muito bonita, aí tem botões aqui ainda para se abrir, tem umas aqui que já está, ó, essa aqui já está acabando, ó, aqui está se abrindo, olha, essa aqui vai abrir bem grande também, está bem bonita, aí aqui, ó, coloquei, aqui a muda do crisântemo, aqui a felícia, a felícia é muito sensível, nossa, tira ela do chão, coloca no vaso, ela sente, é muito sensível, aqui a calanchói, fedes, quem, coi, varia e gata, aí eu não mostrei, eu vou tirar as fedes, quem, coi lá do canteiro também, e eu vou cultivar só essa, né, só essa mudinha aqui, no vaso, e vou colocar as outras lá no jardim, lá no jardim comunitário, coloquei uma Érica aqui também no vasinho, e olha que linda que está aqui a minha mini rosa, continua belíssima aqui com as flores abertas e os botões não abriram ainda não, mas olha, tá, bela demais, e eu vou andar aqui com vocês até lá na frente para mostrar, é, olha, tá acabando a floração, dia que eu mostrei ela para vocês, estava linda, ó, agora já tá, aqui, essa aqui para tirar também, aí tem só essas daqui, que continuam bonitas, aí aqui, ó, a calanchói, tá bem murchinha ainda, é a calanchói, acho que é laxiflora, ela tá, ela não fica assim, né, é, ela é compacta, pequenininha, as folhinhas bem pequenas e com a bordinha bem vermelhinha, mas só que ela estava na sombra, então, por isso que ela tá assim, ó, mas ela não fica assim não, aí eu vou cultivar só essa muda, é, no vasinho, assim, colvo, colvo chamando a atenção da gente, é, aí aqui, ó, os pneus que nós retiramos, aí o que eu vou alterar, eu vou tirar, é isso aqui, ó, as feitas quem coi aqui no canteiro, ó, tem bastante, ó, tá tudo aqui, ó, pedes quem coi e a laxiflora, aí eu vou tirar e vou levar para o jardim comunitário, tá tudo na sombra, ó, olha, tem umas que estão bem variegadinhas, bem bonitas, olha que lindo, aí, basicamente é isso que eu vou mexer, que eu vou arrumar, vai demorar um pouquinho, porque é muita coisa, né, para fazer, então, eu vou fazendo devagarzinho, aí as minhas rosas também vão para lá, eu coloquei plaquinhas com a cor, olha, mas eu não sei, né, eu só sei que as quatro, né, né, essa, essa, essa e aquela, né, que foram as que eu comprei por último, né, replantei aí junto com vocês e, mas as outras eu não me lembro, aí eu chutei, né, as cores, mas quando abrir aí eu vou, é, se tiver errado eu troco a plaquinha, mas, olha, essa aqui já vai florir, tá com botão, eu acho que essa daqui é a pink e essa aqui, ó, tá com botão também e essa aqui eu acho que é a amarela, deixa eu ver, é, eu acho que é amarela, vamos ver quando abrir, né, aí eu tenho que tirar daqui e levar lá para o jardim do, lá para o jardim dos fundos, né, mas vai ser devagarzinho, eu vou mostrando para vocês, olha o papagaio do Kevin, então é isso pessoal, eu vou organizar aqui, quando tiver tudo organizado eu mostro para vocês, porque eu tenho que tirar essa bagunça daqui, a maioria tem que jogar fora, ali a bicicleta dos meninos, mas as duas estão estragadas e eu não sei se a gente vai arrumar não, porque praticamente não serve mais para eles, né, e aqui, ó, tá bem bagunçado aqui, é, muita coisa guardada, aqui o cortador de grama, é, e eu tenho que tirar isso aqui todinho, ó, vocês veem que vão, que vai demorar, eu tenho que tirar isso tudo, porque olha lá onde é que estão os meus vasos de cimento, e eu preciso tirar eles para fazer o replante, né, porque como eu não vou fazer as bacias agora, eu preciso dos vasos para poder plantar as suculentas, e eu tenho que tirar isso aqui tudo, nossa, é muita coisa, só de ver o tanto de coisa que tem que tirar, já, já, já assusta, e isso aqui está tudo aqui fora, porque era para estar lá dentro não cabe, né, aí fica aqui, mas tem que tirar, organizar, é, tudo para, olha lá, que bagunça, tudo para tirar, mas, enfim, eu vou ir arrumando, organizando aqui, devagarzinho, e aí, depois eu mostro para vocês, olha, tudo para tirar também esses morangueiros, e, ai, eu não faço ideia de onde eu vou colocar, olha lá, limoeiro carregado de limão, e a laranjeira também, ó, está cheio de limão e de laranja, muito, muito mesmo, só a mexeriqueira que não tem nada, né, mexeriqueira está muito, está muito lerda para produzir, muito grande e lerda, mas faz parte, né, tudo no seu tempo, eu vou ficando por aqui, agradecendo você pela companhia, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero por você, até lá!